É a fim que eu recuperar o fôlego, eu vou tomar esta colina, entendeu? Desculpe a pergunta, chefe, mas pra que a gente precisa dessa colina? Pra jogar você de cima dela! Mãe... O papai tentou me prevenir. No papel de babá, eu sou um grande fracasso. Não fique assim, Ariel. Nós somos tão fracassados quanto você. O binguado tá certo, Ariel. Somos um bando de fracassados. Obrigada. Mas onde é que eles poderiam estar? Olha, eu ouvi o lagostão dizendo pro camarão pra irem pra colina. Então vamos! Escutem aqui, eu tomei essa garcaça de um velho paguro, entenderam? É, foi legal. Ele não tava mais querendo. Eu nem imagino o porquê. Bota esses pestinhas pra dormir. É, subir essa colina me deixou cansado. Vigi esses caras de girina enquanto eu tiro uma sonequinha. Tá legal. E tira uma por mim também, tá, chefe? É, tiro sim. Faça eles ficarem inquietos. Tudo bem, chefe. Pode contar sempre comigo, chefe. Eu posso ficar quieto feito marisco, chefe. Quer tranquilidade? Pois é o que vai ser. Ora, uma vez eu fiquei tão quieto que ninguém chegou a notar. Ô, camarão. Sim, chefe. Cala essa boca. Eu vou tomar isso aqui. E vou tomar aquilo lá. Vou tomar isso aqui também. E também. Eu vou tomar isso tudo. É meu. Meu. Ah! 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 Eu mandei vocês ficarem inquietos. Esses monstrinhos marinhos não querem dormir? É, eu acho que vou ter que fazer tudo sozinho. Não sei porquê eu... Escutem aqui, seus fedelhos. Titio Lagostão vai cantar uma canção de Ninara. Entenderam? Vocês vão adorar. Valeu, vou mandar. Em quem não se acalmar. É uma oferta que ninguém recusa. Deixe os problemas pra lá. A hora é de sonhar. É assim que se fala, chefe. Feche a boca e durma. Feche a boca e durma. Sonhe com sua turma. Vejam que afinal, não lhes fizemos mal. O que pra nós é um mau sinal. Sonhe com coisa boa. O que, chefe? Assaltar sua patroa. Com a boa. E vocês vão viajar. Vocês vão viajar. Com que ser de Ninara. Sejam bem bonzinhos. Peguem no soninho até roncar. Pro seu ronqueu escutar. Contem carneirinhos. Melhor contar golfinhos. E fechem as matracas. Fiquem bem quietinhos. Ah, mas que beleza, chefe. Não chorem pela mamãezinha. Pois quando ela se foi, eu vinha. Dormir. E não tentem fingir. Feche a boca e durma. Sonhe com sua turma.